Olá, meu querido, minha querida, tudo bem com você? Espero que sim. Não se esqueça das petições públicas, tá bom? Assine, tá no primeiro comentário e na descrição desse vídeo. Duas petições públicas muito importantes da revisão do FGTS por uma decisão justa, anistia não, justiça sim. Vai lá. Meu querido, minha querida, você que tá ao vivo comigo agora, aí no chat, muito obrigado pela sua presença, viu? Todos os dias, sempre que possível, estaremos aqui no período do almoço, conversando, falando sobre política, sobre direito, enfim. Informações de cunho, de utilidade pública importantes. Por isso, eu já peço pra você curtir. Dá uma paradinha e curte a live agora. Curte e compartilhe. Coloque no seu WhatsApp, no seu Facebook, que é muito importante. Vamos alcançar mais pessoas. Pois bem, meu querido, minha querida, da família Bolsonaro, quem será preso primeiro? Aqui eu vou explicar pra vocês a partir da minha percepção, onde entra política, judiciário, polícia, enfim. Uma visão ampla e é a minha percepção de tudo isso. Bolsonaro trouxe consigo o bolsonarismo, que parece que se tornou um tipo de seita, fascista, violenta, enfim. Tudo a partir de uma polarização extrema entre o bem e o mal, o bom e o ruim, o esquerdista, o comunista, enfim. Acirrou os ânimos, ou é amigo ou é inimigo e trouxe toda essa violência, toda essa intolerância, todo esse acirramento de ânimos em que inclusive famílias foram desfeitas. Então existe esse contexto. Alimentadas 24 horas por dia pelas redes sociais, especialmente em relação às milícias digitais, que são inclusive objeto hoje de uma investigação pela Polícia Federal, cuja relatoria é do ministro Alexandre de Moraes. Muitos eram pagos, que sá são pagos, para propagar mentiras, fake news, etc, etc, etc. Então tudo se baseou sobre esse panorama, essa situação, a luta entre o bem e o mal. Onde o bem são eles, os bolsonaristas, Bolsonaro, é pá 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 pá. Só que agora, meu querido, a situação muda de figura, mas nós temos que ter muito cuidado a partir de uma perspectiva anterior. Você lembra da Lava Jato? A Operação Lava Jato, muitos falam que a Operação Lava Jato criminalizou a política. Isso é verdade? Não. Na minha percepção, não. A Lava Jato não veio para criminalizar a política. A Lava Jato veio para criminalizar um homem, Lula, e retirá-lo do pleito eleitoral, para que Bolsonaro, então, pudesse ganhar com tranquilidade. A Lava Jato teve esse fim e que acabou dando no que deu. O judiciário não pode cometer o mesmo erro. No seguinte aspecto, o judiciário tem que criminalizar, não Bolsonaro, mas os atos e os fatos por detrás dele. O que é isso, Andréia? Provas. Provas, investigação, processo, condenação. Porque, se não, Bolsonaro será preso logo, logo. Só que essa prisão vai se virar contra tudo aquilo que nós lutamos e combatemos. Vai se virar contra a própria democracia e Bolsonaro vai conseguir derrubar tudo e vai voltar mais forte e mais violento e, possivelmente, para a presidência da República. Não estou dizendo que o fato de Lula ter se tornado presidente agora tenha sido errado. Até porque o contexto de Lula e Bolsonaro, dos seus atos e fatos, são totalmente distintos. Já expliquei, inclusive, a questão de Lula aqui, sobre todos os processos dele, que a Operação Lava Jato exatamente quis criminalizar a pessoa e não os atos e os fatos e deu no que se deu. E não podemos cometer o mesmo erro em relação a Bolsonaro. Porque está em jogo aqui, diferentemente do aspecto de Lula, a nossa democracia. Em relação a Bolsonaro, está em jogo a pacificação social e a democracia. Logo, Bolsonaro, talvez, a única solução e o único caminho que ele tem hoje é esse. É o assodamento das ações do judiciário. Para tanto, para ele, uma prisão hoje seria interessante. Por que, André? É o único caminho que ele tem. Uma decisão equivocada do judiciário agora, para ele derrubar a posteriori e voltar como o perseguido, o santinho. Não só isso. Essa prisão, a partir de uma rede de fake news, pode provocar uma convulsão social no país. Exatamente. E vivemos uma situação de deflagração de uma espécie de atos de terror pontuais, a partir de bolsonaristas extremistas que estão espalhados pelo país hoje. A partir de uma propagação de uma seita bolsonarista que foi propagada e alimentada por pelo menos quatro anos durante o período do governo Bolsonaro. Alimentada, inclusive, por ele. Toda semana, o próprio Bolsonaro, você lembra disso? Divulgava uma mentira, uma fake news, depois ele falava que não era bem isso, desfazia a mentira que tinha mentido. Então, isso foi alimentado. E existe hoje, meu querido, minha querida, muitos extremistas bolsonaristas espalhados pelo país. E essa decisão hoje da prisão de Bolsonaro pode trazer essa convulsão social. Então, o judiciário tem que investigar provas, processo, só depois, condenação e prisão. Salvo se Bolsonaro realmente vier a ficar doido e cometer um ato que não tem jeito, em que realmente vai haver todo o apoio social em que não tem como. Entende? Agora, Lula, ele tem um papel fundamental em todo esse cenário que eu acabei de explicar para vocês. Tem, André? Tem. Lula tem que dar respostas à nação brasileira. Que respostas, Andréia? Especialmente econômicas. Lula tem que gerar emprego. Lula tem que conseguir ali entrar no castelo dos autos juros e tentar abaixar. Tem que tirar esse superpoder do Banco Central para tentar organizar a casa. E tem que trabalhar ali como estrategista e equilibrista em relação à imprensa nacional. Que é paga e muito bem paga. Porque se não, preste atenção no que eu vou dizer para vocês. Todos esses atores dominantes hoje no país, que não quer que o pobre, coitado, trabalhador, tenha um pouquinho a mais de distribuição de renda. Porque se houver distribuição de renda, essa renda sai do bolso de quem? De quem tem. Dos grupos da elite dominante do país. Então, Lula vai ter que fazer esse malabarismo e tentar trazer essas respostas à sociedade brasileira. Para isso, ele vai ter que enfrentar, e já está enfrentando, a questão da alta dos juros e a questão do poder hegemônico do Banco Central. Para poder realmente adotar medidas que venham alcançar a maioria da população brasileira à massa. E quem é a massa? O pobre, o trabalhador. E não será fácil. E tudo isso, todo esse contexto que eu expliquei para vocês, terá como um fator preponderante no seu êxito ou não, leia-se, da prisão de Bolsonaro ou da sua família, e tudo correr bem, o andar da carruagem do governo Lula. E não será fácil. É complexo. Mas eu acredito que Lula tem essa expertise. Ele só precisa ter cuidado com quem está ao seu arredor, ao derretor ao redor. Muito cuidado com traição, principalmente porque hoje ele está tendo que abrir o seu governo para pessoas que antes eram até adversários políticos. E eu entendo esse processo. Mas vai ter que ter muito cuidado. Porque senão o próximo golpe não virá com a invasão dos três poderes em Brasília. O próximo golpe virá orquestrado nos bastidores. Em que a principal vítima não será nem Lula, será o povo brasileiro. que novamente será enganado e levado por uma imprensa paga, bem paga, nesse contexto, comprada e bem comprada. E nesse cenário todo, quem será preso primeiro é muito importante. Não deve ser Bolsonaro. Deve ocorrer como está ocorrendo. Hoje, por exemplo, já foi preso um coronel, um major, um capitão e um tenente da Polícia Militar do DF. E tem que haver mais prisões de autoridades para chegar paulatinamente no chefe mor. E dentro do ambiente da família de Bolsonaro, ele não deve ser o primeiro a ser preso. O meu desejo o meu desejo é que Bolsonaro fosse preso ontem. é o meu desejo. É aquilo que me leva dentro do meu ambiente da emoção e não da razão. Já a razão me leva para essa perspectiva que eu acabei de mostrar para vocês. E eu quero que seja preso o primeiro, o meu desejo, a partir disso que eu falei, retirando Bolsonaro nesse momento que é difícil, mas estou retirando. Carlos Bolsonaro, que o diga Marielle ali no Rio de Janeiro. E você? Quem que você acha que será preso primeiro? Deixe seu comentário que é muito importante. Compartilhe esse vídeo para que possamos alcançar outras pessoas. Você que está no chat ao vivo agora comigo, meu querido, muito obrigada. Se você não curtiu, curte a live que é importante. Compartilhe. Vamos criar essa rede de informações. E sempre que possível eu estarei aqui com vocês todos os dias no período do almoço. Então curta, comente, deixe seu comentário, compartilhe esse vídeo. E se você não foi inscrito no canal, se inscreva, porque aqui a informação é sempre de forma clara, objetiva e sempre com muita seriedade. Um grande abraço. beijo no seu coração. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.